e se ensina também para que Ele veio eu vou dizer que Mateus no primeiro capítulo diz que Jesus, nascivo de Maria Ele veio para salvar o seu povo e os seus pecados Ele veio para trazer salvação Ele veio para nos dar vida e vida e alcança Ele veio para trazer de nós o povo que for verdade mas se nós nos perguntarmos essencialmente essencialmente por que Ele veio eu tenho que a principal resposta dessa pergunta a mais importante resposta dessa pergunta é porque eu amo você e a mim porque Jesus veio porque o Pai nos ama amém? me ajuda a compartilhar isso com o dono com a irmã que está aqui vira a pessoa para o seu lado olha bem o solo se enche o rosto o rosto de um sorriso ungido agora diz que Ele veio porque ele tinha Jesus veio porque ele ama você amém? Ele veio Ele foi criado porque Deus o Pai amou o mundo de tal manéia não é qualquer amor Deus amou o mundo de tal manéia quem? Ele veio sobre o rosto com enxergo amado para ter tudo que ele tem e a vida é vida eterna então porque tem vida onde eu posso crer mas como diz isso porque tem que eu posso crer eu também te amo você que é vida na vida que nós temos em Cristo é vida eterna é vida comente aleluia podemos aplaudir mais uma vez os irmãos amados amados com o que Jesus é amado com o que Jesus e o que Jesus provou e o que Jesus que eu sou e o 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 que eu sou em nome do Senhor Jesus amém agora a luz é estar e o que eu sou colocar aquilo para a sua luz e deixar com seus olhos quem quiser deve ser especializado é liberdade de fazer isso colocar esse especializado para este momento de oração de oração de condição que nós plantamos em proteger de uma vez ele veio para salvar os pecados do Senhor e uma fila só e uma fila de Deus que se chama a Deus ele é fiel e justo para nos percorar os pecados e nos percorar de justiça nós nos ajudamos a ele e confessamos nossos pecados porque o coração tem um caro contra o giro e o Deus é o pai e o perdoa 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 e o perdoa